oi meus amores tudo bem com vocês gente bem vindas a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é de compras do mês vocês vão acompanhar todas as nossas compras e no final falar quanto deu tá bom não esqueça de deixar o like se inscrever no canal se ainda não for inscrito ativar as notificações e bora pro vídeo E aí You gonna be me, you gonna be me Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Antipugas Esse Superclorama Superglobul Que eu gosto bastante Porque ele é 5 em 1 E o Lava Roupas Da Uol De 3 litros Aqui de frios a gente comprou É O nosso Yorgust da Nônica Amamos muito É Dois de queijão Cremoso Da Danônica Também muito bom É É... coxinha da asa congelada, aqui tem um bacon, o bacon tá novinho, gente, olha como é que tá bonito. É... mussarela em pedaço, aí aqui a gente tem empanado de frango, né, esse aqui é recheio de queijo, presunto e batata de 2kg, tá? Vindo aqui pra cá, que aqui a verdura e as frutas são a maior quantidade, nós temos cenoura, laranja, banana prata, abóbora moranga, mamão, mandioca. Aqui temos alface, couve, abacaxi, repolho, manga, é... aqui embaixo temos limão, beterraba, é... espinafre, cúcula, é... cebola, maçã, aqui tem chuchu, ovos, é... uva, batata, tomate, e abobrinha. Então, essa foi a nossas compras do mês de outubro de 2019, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês o valor que deu. Dá uma pausa aí e coloca aqui nos comentários quanto vocês acham que deu nossas compras. Ó, a nossa notinha. E a nossa compra ficou no valor de 386 reais e 55 centavos, tá? E aí, o que vocês acharam das nossas compras? Comenta aqui abaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo, fique com Deus e tchau, tchau!